Reni, conta pra gente como um deputado tão exemplar ficou conhecido pela frase não me morde. A gente nem falou disso, mas é que não era o assunto. Meu, eu fui mordido por um outro deputado. No meio do plenário. Quem foi o Mike Tyson? A gente tava... O Arthur, né? A mamãe falei, ele subiu lá pra fazer um discurso e ele começou a provocar e tal. E chamou eles de vagabundos. Os caras estavam na plateia ali, na coisa. E aí, eles subiram os quatro deputados do PT pra bater nele. E eu saio correndo atrás, sou o quinto. Pra não deixar a briga rolar. E aí, quando eu tô subindo, eu puxo um pelo paletó, empurro o outro, seguro. E fiquei segurando e empurrando todos eles e eles não conseguiram chegar no Arthur. E aí, um deles eu tô segurando e ele tá tentando sair, eu segurando. E, de repente, meu, cara, abaixa a cabeça aqui. Começa a me morder. Aí, eu olhei assim e falei, cara, você tá me mordendo. Aí, meu, nossa, eu só arranquei assim e segurei ele no pescoço. Falei, e tem essa foto no vídeo, em câmera lenta, que dá pra ver. E eu viro pra ele minha boca falando assim, não me morde. Cara, olha o nível de evolução que a gente tem no Brasil. Um cara mordendo o outro. Pois é. Meu Deus do céu. Aí, eu fiz um baita discurso, né? Bacena anti-rab. Discurso de, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Vocês estão loucos, viu? Vou brigar, vou na academia lutar. Eu luto na academia, não aqui. É, cara. Que absurdo. Eu tô aqui pra trabalhar, pra resolver os problemas do Brasil. E deu uma lição de moral, assim, em todo mundo. Mas é isso. Isso foi por causa da reforma da Previdência. Eu fui o relator da reforma da Previdência. O maior projeto do Estado de São Paulo. E... Um projeto muito difícil, mas muito necessário. E deu certo. Mas foi essa saga. Quebraram a Assembleia.